Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao curso Despertado Sensei pela segunda Delegacia Regional do Vale do Paraíba, Federação Paulista de Judô. O tema de hoje nosso é Fundamentos Básicos. Os objetivos específicos do curso são identificar as responsabilidades do judoco ao conquistar a faixa preta, compreendendo o ambiente natural da arte, os valores que fundamentam a sociedade, desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de habilidades e a formação de atitudes e valores. Fortalecer os vínculos de família, os laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Demonstrar através dos exemplos os objetivos educacionais Ju, Jitaki Oei, Zerio Kuzenio, preconizados pelo Sensei Jigoro Kahn. Essa palestra é Fundamento Básico e nós vamos seguir o seguinte roteiro. Ser Sensei, Postura no Dojo, Identificação do Aluno, Como Receber um Visitante, Conscientização do Judoka, O Atleta Idoso, Tipos de Judoka, Hierarquia no Judô, Montagem do Shomen, Montagem da Mesa de Honra para as Autoridades, Formação para Início e Encerramento das Aulas. Sensei, o que é ser Sensei? É o aluno, o atleta, o judoka, que está pronto para receber ensinamentos, experiências com os mais graduados, preparando-se para dar continuidade ao projeto social de melhoria do homem e da sociedade. Tornar-se um exemplo para seus companheiros na realização de um sonho de criança, muitas vezes adormecido pelos anos por vários motivos, trabalho, estudos, viagens, doenças, situação financeira, transferências de domicílio, etc. E assim vemos todos os anos, jovens de todas as idades, trabalhando, dedicando-se intensamente para a realização do sonho de tornar-se faixa preta. Os anos de aprendizagem nos níveis iniciais, de branca a marrom, é um verdadeiro teste de perseverança, dedicação, para amadurecer os princípios básicos, ju, suavidade, jidakioe, prosperidade e benefício, zeriopio zênio, a máxima eficiência. Conquistando assim a indicação ou orientação do seu sensei, que está apto para aprimorar-se ainda mais, para ser avaliado, e assim conquistar a faixa preta, a qual representa a maioridade técnica do praticante, não é o fim, é o início de uma jornada sem fim, de disciplina, trabalho, exemplo, e a busca constante do auto aperfeiçoamento. Parabéns! Você se realizou, conquistou a tão sonhada faixa preta. E aí, acabou? Não, é só o começo. Vamos comparar com o ensino tradicional. Shodan, primeiro dan, representa o ensino fundamental. Nidan, segundo dan, o ensino médio. Terceiro dan, o curso de graduação. Faixa mão tem que ter como objetivo a conquista do terceiro dan, pois, de acordo com a Confederação Brasileira de Judô, passa a ser reconhecido como professor sensei em todo o território nacional. O princípio da máxima eficiência do corpo e do espírito, Zenyoku Zenyoku. É, ao mesmo tempo, a utilização global, racional e utilitária da energia, do corpo e do espírito. Ngorokana afirmava que este princípio deveria ser aplicado no aprimoramento do corpo, servir para torná-lo forte, saudável e útil, podendo, assim, ser aplicado para melhorar a nutrição, o vestuário, a habitação, a vida e a sociedade. A atividade nos negócios, na maneira de viver em geral. Estando convencido que o estudo deste princípio, em toda sua grandeza e generalidade, era muito mais importante evitar do que a simples prática de uma luta. Realmente, a verdadeira inteligência deste princípio não nos permite aplicá-lo somente na arte e na técnica de lutar, mas também nos presta grande serviço em todos os aspectos da vida. Segundo Ngorokana, não é somente através do judô que podemos alcançar esse princípio. Podemos chegar à mesma conclusão por uma interpretação das capilações cotidianas através de um raciocínio lógico. Nenhuma instituição de ensino forma um excelente profissional, por melhor que ela seja. Ela prepara e a excelência profissional só vem com o tempo, dedicação e o domínio da técnica. No judô é alcançado com dedicação, estudo, treinamento exaustivo para compreender uma técnica. Quando dominada, ela acontece naturalmente. O judoca, ele vê uma técnica e treina, treina, treina. Quando ele atingir a eficiência daquela técnica, ela acontece como num passe de mágica, como simplicidade. O estudante, que só tira 10, ele é um gênio? Não, ele não é um gênio. Ele usa a eficiência dele para aprender, para guardar e para realçar os seus valores. Quando ele faz uma prova, está tudo fácil. O médico, muitas vezes o paciente chega só de olhar, o médico já sabe o que o paciente tem, já dá um diagnóstico. Por quê? É a eficiência do médico. Já passou por essas experiências várias vezes. O professor, cada um na sua área de ensino, na sua matéria escolhida, preferida, domina, sabe? Tem todas as soluções para os alunos. O engenheiro, nas diversas áreas, as soluções, a eficiência que tem em resolver os problemas. O mecânico, quando você leva o carro no mecânico e só de ouvir o barulho, ele já sabe o problema. É mágico? É adivinho? Não. É a eficiência profissional. Dominou tanto, é tão eficiente, que só com um barulho ele sabe o defeito. Em todos os ramos do conhecimento humano, tem sempre alguém que alcançou esse nível de execução. O princípio da prosperidade e benefícios mútuos, de TAC e OEI, diz a respeito, diz a respeito a importância da solidariedade humana para o bem-estar individual e universal. Achava ainda que a ideia do progresso pessoal deveria ligar-se à ajuda ao próximo, pois acreditava que a eficiência e o auxílio aos outros criariam não só um atleta melhor, como um ser humano mais completo. Ninguém caminha sozinho. O ajutor é necessário parceiro. O quê? Sem ele não treinamos. É 50% do exame de graduação. Dedicação, harmonia na dupla, cumplicidade. E ele sente-se realizado pela conquista do seu companheiro. O professor Leandro Karnal, ele diz assim, Uma vida sem amigos é uma vida vazia. Só tem amigo as pessoas éticas. As pessoas sem éticas têm comparsas, que mantêm o relacionamento enquanto é vantajoso. O judô, na sua essência ética, cria vínculos de amizade, fraternidade, a vivência da prosperidade e auxílio. Um exemplo de Gita Keoei. Nós temos a presença aqui de 18 codanchas representando 11 estados do Brasil. Isso é Gita Keoei, prosperidade, benefício único. A presença desses codanchas está valorizando o nosso trabalho. Cenciada Elson do Pará, Alberto de Alagoas, Altair Bezerra, Distrito Federal, Amauri do Espírito Santo e Santos, um grande amigo, conterrâneo de Força Aérea do Rio de Janeiro, Antônio Carlos da Costa, Minas Gerais, Antônio Carlos da Bahia, Fernando Luiz, rei do Rio Grande do Sul, João Evangelista, Rio de Janeiro, Jorge Luiz, Espírito Santo, José Edson, Alagoas, Marco Antônio, Pernambuco, Marcílio Moraes, Pernambuco, Marco Antônio, Rio Grande do Sul, Marco Vinícius, Espírito Santo, Maurílio Serrara, de São Paulo, Nelson Hirotoshi Onomura, São Paulo, Paulo Sérgio Bahia, Roberto Ventura, Bahia, Ornão do França, de Carvalho, do Rio de Janeiro, agradecemos a presença e a prática do Gita Keoei, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Princípio da suavidade. Ju ou suavidade, é o mais diretamente físico, mas que não entendendo, Jigoro Kano deveria ser levado ao plano intelectual. Ele mesmo nos explica esse terceiro princípio durante um discurso proferido na Universidade de Souther, Califórnia, por ocasião das Olimpíadas de 1932. Vamos ao que o Jigoro Kano disse. Deixe-me agora explicar o que significa realmente essa suavidade ou sedência. Supondo que a força do homem se poderia avaliar em unidades, digamos que a força de um homem que está à minha frente é representada por dez unidades, enquanto que a minha força, menor que a dele, se apresenta por sete unidades. Então, se ele me empurrar com toda a sua energia, eu serei certamente impulsionado para trás ou atirado ao chão. Ainda que eu entregue toda a minha força contra ele. Isso aconteceria porque eu tinha usado toda a minha força contra ele, ocupando força contra força. Mas, se em vez de eu enfrentar, eu cedesse a força, recuando o meu corpo, tanto quanto ele ou alguém empurrado, mantendo-no em tanto equilíbrio, então ele inclinasseia naturalmente para a frente, perdendo assim o seu próprio equilíbrio. Nesta posição, eu poderia ficar tão fraco, ele poderia ficar tão fraco, não em capacidade física real, mas por causa da sua difícil posição, a ponto de a sua força ser representada de momento ou, digamos, apenas três unidades, em vez das dez unidades normais. Entretanto, eu, mantendo o meu equilíbrio, conservo toda a minha força, tal como de isso, representada por sete unidades. Com tudo, agora estou, momentaneamente, numa posição vantajosa e posso derrotar o meu adversário utilizando apenas metade da minha energia, isto é, metade das minhas sete unidades ou três unidades e meia da minha energia contra três unidades. Isso deixa uma metade da minha energia disponível para qualquer outra finalidade. No caso de ter mais força do que meu adversário, eu poderia, sem dúvida, empurrá-lo também. Mas mesmo, neste caso, ou seja, se eu tivesse desejado empurrá-lo igualmente e pudesse fazê-lo, seria melhor para eu ter cedido primeiro. Pois, por cedendo assim, teria economizado o meu objetivo. Voltando ao slide do princípio da suavidade, vamos ler aqui, está realçado em ver, mas no que entender deveria ser levado ao plano intelectual. Então, vamos ver no plano intelectual como podemos ver essa suavidade. A suavidade no plano intelectual está na gentileza, no respeito, no tratamento, na tranquilidade, nos aspectos do relacionamento amigável com o semelhante. A calma, a serenidade, o tom de voz, no cumprimento formal, a elegância na ritualística, o uso correto do judô-gui, a aparência sempre respeitosa do sensei perante os seus alunos e na sociedade. Postura no dojo. O que é dojo? Os do judô-gui como amarrar a faixa cuidados com o dojo. O que é o dojo? Dojo ou dojo em japonês do tal do caminho. Muito mais do que uma simples área, o dojo deve ser respeitado como se fosse a casa do praticante. Por isso, é comum ver o praticante fazendo uma referência antes de adentrar, como se faz nos lares japoneses. O termo foi emprestado do zen-budismo, significando lugar de iluminação, onde os monges praticam a meditação, a concentração, a respiração, os exercícios físicos e outros mais. Decompondo-se nos kandis, esse akito do, quer dizer, estrada, trilha, sentido espiritual, caminho. Jô, lugar, espaço físico, sítio. Como local de iluminação, o sensei deve ser sempre um exemplo de conduta dentro e fora do dojo, para que seus alunos, discípulos, sintam o prazer de receber seus ensinamentos e o pratique no verdadeiro e principal local do aprimoramento, o palco da vida em família e na sociedade. Uso do judogi. Para o sensei, o judogi é o branco. O judogi em condições de higiene para o seu conforto dos companheiros, para o sexo masculino sem camisetas por baixo. Kimono é um termo usado para o leigo ou o profano. O judogi azul deve ser usado só nas competições. Sandálias de dedo ou similares é o cumprimento do uniforme do judó. Faixas amarradas corretamente, com cuidado para que as pontas terminem em equilíbrio, demonstrando a valorização do grau conquistado e o respeito à arte praticada. Também o equilíbrio do corpo e do espírito. É comum no dia de uma competição onde todos devem honrar seu sensei e seu clube, associação e academia, judó que está em uniforme usado de forma incompleta. Na cerimônia, alguns atletas entram usando calçado fechado, promesas, camiseta por baixo. Tira a beleza do desfile, todos observam e para entrar no judô atrás da sua equipe e, em consequência, o evento. O chinelo de dedo faz parte do uniforme do judó. Essa atitude deve ser ensinada folgada nas aulas até se tornar um reflexo condicionado. O judó quando for preparar seu uniforme deve adicionar o chinelo. Há um kimono, vaguia, blusa, chitabakkao, sobifaxa, chita, a saia da blusa, sodeguchi por dentro da manga, sodei manga, erigola e uma criança, né? Uma criança com um chinelinho, suipa, chinelo, que é o tesouro de nossas vidas. Não permitir a participação nos treinos dos atletas que não estejam vestidos adequadamente. Chitoguis, sujos, rasgados, com odor desagradável, cores diferentes, calça de uma cor, casaco de outra, falsando meia, tênis, sandálias ou qualquer outro calçado fechado. Faixas, sempre em boas condições de uso, as desbotadas ou incluídas pelo uso do tempo devem ser substituídas. O sensei não deve usar o judogi para ministrar a aula. Não permitir o judogi de cores diferentes. Já presenciei uma aluna com judogi rosa. Alunos com faixas sem condições de uso, faixas velhas, rasgadas, esgotadas. O judogi do sensei é o branco, ser exemplo, recolvados alunos do comportamento condizente com o aluno. O professor sensei espera que seu aluno, a partir do momento que optou para ser seu aprendiz, comece a evoluir dentro do processo físico, mental e disciplinado, vendo valores de conduta, respeito, honestidade, autocontrole, amizade, cortesia, honra e modéstia. Evoluindo nos degraus da arte até conquistar a tão sonhada faixa preta. Os valores do código de honra do judô, que são qualidades no aprendiz, para o faixa preta é simplesmente o cumprimento elementar de um dever, deve ser o exemplo. O sensei tem responsabilidades e deveres para com a sociedade, a família e a humanidade. como amarrar a faixa? Todo mundo sabe, de preferência que não cruze atrás, que as pontas sejam equilibradas, que formem um bigodinho, não podem ficar apontando para cima e outro para baixo. Cuidados com o dojô. A higiene no ambiente de um dojô é essencial para que se evite o surgimento e a proliferação de doenças. Com a contribuição de cada um, podemos manter o tatame livre de bactérias. e cuidar da nossa saúde. Regras de higiene. Linhas portadas, pés, mãos, pés limpos, judô de lavado, lavar as mãos após utilizar o banheiro, usar chinelos fora do tatame, engenheiro pessoal, usar os dedos odorantes, dentes escovados, evitar chegar com o cheiro de cigarros ou bebidas, isso é para aquele que ainda fuma ou gosta de uma cerveja, procurar evitar chegar no dojô com o cheiro dessas substâncias. O cabelo cumprido deve estar bem presos. Os pais devem cuidar para que os filhos mantenham a higiene do dojô. Com a situação da pandemia que estamos vivendo, o cuidado deve ter as mesmas proporções da causa e até em maiores proporções. Todo cuidado é pouco. Estamos protegendo o nosso maior patrimônio dom do Criador, a vida. Identificação do aluno. Em muitas situações, os pais colocam seus filhos no judô por saberem e colerem informações que o esporte é disciplinador e que vai ajudar a mudar o caráter da criança com disciplina, amor e respeito. É muito importante para o sensei procurar informações sobre o comportamento da criança em casa, no ambiente escolar, para ter um noto de como trabalhar para atingir os objetivos dentro e fora do tatame. Às vezes é muito tímido e a socialização no princípio é difícil, mas ao pouco vai se soltando e a necessidade do relacionamento com o outro no processo natural de aprendizagem de taquioi na arte vai criando os vínculos de amizade e simpatia. O extrovertido e falador vai aprendendo que o dojo é local de silêncio e observação e o seu comportamento influencia no processo natural de evolução e as promoções aos graus e faixas coloridas dependem somente das suas atitudes. O estudioso deve ser valorizado pois sabemos que o futuro e a realização profissional dependem do esforço da juventude. O preguiçoso deve ser incentivado a aprimorar-se, ter mais empenho para a conquista dos seus graus no judô e na vida. Muitas crianças chegam com dificuldade motora e a persistência nas repetições vai ajudar no seu desenvolvimento. Incentivar o rendimento escolar para ajudar na sua formação intelectual. Cobrar a postura dentro e fora dos tatuantes, nos compromissos escolares, nos deveres de casa, na ajuda aos pais e aos semelhantes. Aprender a identificar essas particularidades é um grande aprendizado e desenvolvimento nos princípios do judô. A suavidade, Ju, no tratamento com as diferenças. O crescimento e prosperidade com essa diversidade de TAC e OEM. O rendimento e a máxima eficiência cada um dentro das suas características e possibilidades. Eriô, Zeyn, nem todos serão campeões nos tatuantes. a experiência, a história nos comprova essa realidade. Mas podemos ter excelentes professores, árbitros, técnicos. Existe espaço para todos e o grande ideal é que antes de tudo possam ser bons filhos, amigos. No futuro, pais, avós, que sejam verdadeiros faixas pretas no caráter para a construção de uma sociedade melhor. por esse motivo dezembro incentivar a todos enaltecer as qualidades e corrigir os defeitos para não se transformar em vícios do caráter que geram sofrimentos e destroem famílias. O jovem sensei deve entender e ter consciência que os pais deixam em suas mãos verdadeiros tesouros. Esperam que o judô ajude na formação física, moral e intelectual do seu filho. O jovem sensei só vai entender plenamente essa verdade quando se tornar pai. Então ele saberá o que é o amor de verdade na sua plenitude divina. Amor de pai, amor de mãe. por isso temos que cuidar muito bem das crianças que chegam ao nosso dojô. Como receber um visitante? O visitante é um amigo, um irmão de caminhada que traz e vem buscar experiência e amizade. Tendo duas maneiras, quando o visitante vem participar do treino, quando o visitante vem assistir ao treino. Quando o visitante vem participar do treino, se o uniforme iniciante de branco e marrom, devemos acomodá-lo à direita do judoco de graduação inferior à sua. E junto com os da mesma graduação temos duas formas de proceder. O primeiro critério é a idade e o tempo na mesma graduação. O de maior idade com mais tempo na graduação fica à direita. O segundo critério é a cortesia. Na mesma graduação oferecemos à direita para o visitante ou para o mais idoso. Para a faixa preta de grau inferior ao sensei, a seu critério para anotecer a camaradagem pode ser convidado a ficar do seu lado esquerdo. Para o visitante de grau superior ao sensei, deve ser convidado a ficar do lado direito do sensei para honrar e respeitar o mais graduado. Quando o visitante é um sensei por danxam, devemos tratá-lo com maior respeito e dignidade, pois a sua graduação representa uma vida de dedicação, estudo, aprendizado e ensino do judô, sendo um guardião dos conceitos éticos e educacionais reconhecidos pelo idealizador do judô, Shiham Jigoro Kami. Quando o visitante é um sensei de uma graduação superior ao professor local, por exemplo, do professor da faixa marrom, deve se comportar como tal do visitante, sem interferir no trabalho, auxiliando, corrigindo os erros quando solicitado, enaltecer o seu trabalho, incentivando na procura da sua evolução e na conquista da faixa preta. Como militar da Força Aérea brasileira, sempre colaborei com o ensino do judô na escola de especialistas de aeronáutica. passou no concurso para professores de educação física da escola com faixa marrom que assumiu as aulas e jogou. Na ocasião, era 4 e 10, e regularmente ajudava o sensei Henrique. Muitos perguntavam, o senhor veio dar aula? Ele é faixa marrom. Respondia, ele é o professor. Sou mais graduado, mas a aula é dele. Vim para ajudá-lo quando achar necessário. Isso aconteceu por muitos anos. Na minha promoção a Godin, o sensei Henrique foi promovido a Shodan. A nossa parceria ainda acontece e sempre que possível trabalhamos juntos. Quando o visitante vem assistir ao treino. Assim que o sensei identificar o visitante como sensei, na primeira oportunidade deve anunciar aos alunos a presença do ilustre visitante. Matei, estamos recebendo a ilustre visita do sensei Fulano de Tau, desgraduação, terceiro, quarto, Fulano de Tau. Comando o Rei, dá as boas-vindas, agradece a visita e dá continuidade à aula. Se o visitante for um Kodansha, Matei, estamos recebendo a visita do sensei Kodansha Fulano de Tau. Comandar que todos se posicionem de frente para o sensei e comando o cumprimento. Após a saudação que será correspondida pelo sensei, com muita certeza vai agradecer, e a prós-preve comentários dá continuidade à aula. Um sensei de graduação superior ao sensei de um clube foi fazer uma visita. Entrou, sentou para assistir o treino. O jovem sensei viu que o outro era mais graduado e não deu atenção. Quando acabou o treino, ele foi conversar com o mais graduado e o superior ainda o outro. Faz tempo que estou aqui. Você sabe a minha graduação. Você não deveria parar o treino e me apresentar para os seus alunos? Está presente o sensei Clodital, terceiro, quarto, Fikudan? Fazer um rei, dar as boas-vidas e continuar o treino? O jovem sensei respondeu, não há necessidade. Acredito que os princípios básicos do judô não foram praticados. Jú, a suavidade no relacionamento e no tratamento. Jitakyoen, na oportunidade de crescimentos e exemplo para os alunos. Zenyoku Zenyuk, na eficiência, na nobreza, no respeito à hierarquia e à disciplina. Conscientização do judoca, retorno do judoca afastado. É muito comum o retorno de alguns judocos que estão adormecidos, afastados dos tatuantes por muito tempo. Dezenas incentivá-los, conscientizando-os que não são mais crianças. E o retorno deve ser gradual no processo de readaptação do corpo, voltando ao princípio básico dos rolamentos, o tipo, pará-los em movimento, cair, derrubar, até se sentir confiante e apto para iniciar um treino mais forte. Para o judô, não tem idade. A sua prática regular, consciente, proporciona os benefícios físicos necessários para uma vida saudável. Já presenciei judoca afastados que voltaram a treinar. No primeiro encontro queriam treinar como se fossem assíduos. Passaram mal, com ânsias, náuseas, tremedeiras, fratura de cavígula. As consequências dessa atitude são lamentáveis, no mínimo dores no corpo, necessidade de se afastarem por mais tempo para sua recuperação. Alguns desistem e abandonam o tatame e engavetam o judô. É uma pena que isso aconteça, né? Então, o judô cantigão chegou, olha, vamos começar, vamos treinar devagar, vai com tal, tem muito tempo pela frente. O atleta idoso. A manutenção da saúde está em primeiro lugar. O verdadeiro judoca vai desencarnar, morrer dentro dos tatames. Não vai procurar outra modalidade. O judô é a sua vida. Para a competição, hoje, temos a categoria master, onde vai competir na sua faixa etária. mas nos treinamentos é muito importante que seja ensinado aos mais jovens o respeito à integridade física do idoso, evitando projeções e quedas violentas que podem causar transtornos. O veterano masculino tem nove categorias. O veterano feminino tem quatro, né? E a categoria é de cinco em cinco anos. Eu estou na última aqui do M7, para o ano que vem eu entro na categoria N8, 65 anos. E muitos eventos, né? Aqui nós temos uma foto do campeonato mundial de catar veteranos em Cancun, 2018. O desafio internacional judô-veterano em 2029 que aconteceu aqui no Brasil. Tipo de judoca. Tipo de judoca é a maturidade na identificação do aluno. judoca se tornando realidade. Treineiro. Gosta de competir, de lutar somente no âmbito do judô-jokuro. Aqui na nossa região é muito comum. O pessoal trabalha sábado e domingo, então eles gostam de treinar muito, mas não tem tempo para competir. O guerreiro. Se preocupa somente com a competição. Se dedica, procura a cada dia dominar seu toku-yazá. suas combinações visando a próxima competição. Sensei. O judô é a sua vida. São os responsáveis pela disseminação da arte, preparando seus alunos para a vida. O técnico. Seu preocupação é aprender. Dedique seu tempo ao estudo, domínio das técnicas, aos detalhes, preparando seus atletas para a competição. O hábito. Estuda constantemente para aprimorar-se, anunciar e ser imparcial e valorizar as técnicas de acordo com as regras. O dirigente muito se preocupa com a evolução do judô e dedica uma maior parte do seu tempo na esfera administrativa, onde se realizam com a evolução da arte. O pai, mãe, família. Muitos pais nunca vestiram o judô negro, mas são os grandes heróis e responsáveis pelo desenvolvimento do judô. Vários exemplos de pessoas que fazem sacrifícios para que seus filhos pratiquem, participem de competições. São os guerreiros das arquibancadas. Incentivam, pois a mudança de comportamento é notada quando começam a praticar a nova arte. O apaixonado são de dois tipos. No primeiro, podemos considerar aquele que traz a de si todas essas características. Treinei, guerreiro, sensei, técnico, arte, dirigente, o pai, a mãe, sua vida dedicada ao judô. No segundo, o fan. Os que não praticam, não têm filhos, mas se apaixonou pelo judô pela grande metamorfose percebida no caráter dos praticantes. São todos importantes e possuem algo em comum. O judô no coração são judotas. Às vezes, alguns se afastam por diversos motivos e podem viver sem o judô. Mas o judô não sobreviveria sem o judô. Hierarquia no judô. Temos dois tipos de hierarquia. A militar e as das necessidades. Seu objetivo é definir os níveis de responsabilidade. A hierarquia militar. Organização fundada sobre uma ordem de prioridades entre os elementos de um conjunto ou sobre relação de subordinação entre os membros de um grupo. Um grau sucessivo de poderes, de situação e de responsabilidades. Hierarquia de necessidades. Classificação de graduação crescente ou decrescente segundo uma escala de valor de grandeza ou de importância. Acredito que os dois tipos se enquadram perfeitamente no judô. Quando a cada judoca sejam eles. Dangai, iniciantes de branca a marrom. Yudansha, os graduados, faixa preta do primeiro ao quinto Dan. Kodansha, sexto, sétimo e oitavo, faixa coral. Nome décimo Dan, faixa vermelha. O seu quinhão de participação é responsabilidade na difusão e preservação dos princípios éticos e educacionais reconhecidos pelos censeios de Borocano para a construção de uma sociedade melhor para o mundo melhor. É muito comum nas escolas, quando sabe que um garoto faz judô ou tem uma graduação, perceberem a mudança do seu comportamento, as suas atitudes. Então, isso já mostra que ele está participando, está difundindo os princípios do judô, mesmo sendo iniciante. O mais graduado sempre à direita, seguindo a sequência à sua esquerda até o menos graduado presente, pelos graus, pelas cores e pela idade. Isso aqui é a minha família. Sensei Nelson Diego, faixa preta, terceiro dan. Meu neto, João Gabriel, 13 anos, faixa laranja. Minha neta, Maria Laura, 10 anos, faixa azul. Meu filho, 38 anos, tem 36 de judô e 20 de faixa preta. Existe uma interpretação equivocada sobre o lado direito. Já vi isso acontecer em muitos lugares. Há um entendimento equivocado sobre a posição do mais graduado ficar à direita de quem observa e à esquerda da formação. Para responder esse questionamento e explicar isso, eu fui buscar na heráutica. É arte ou ciência? O que é heráutica? Refere simultaneamente à ciência e à arte de descrever os brasões de armas ou escudos que foram desenvolvidas na Europa a partir do século XII. Direita e esquerda, ou desta e sinistra. são termos usados em heráutica para se referir a lugares específicos em escudos suportando um brasão de armas ou os outros elementos de uma realização. Sinistra é sinistro, é uma coisa tão desagradável que quando acontece um acidente de carro, o seguro fala que aconteceu um sinistro. Então, sinistro não é uma coisa boa. o lado direito é considerado o lado da grande honra. Geralmente, pela antiga profissão, o convidado de grande honra em um banquete senta à direita do anfitrião. A Bíblia é repleta de passagens referidos para estar na mão direita de Deus. Interpretação correta da sequência das faixas. Volto com a minha família. O sensei ou o mais graduado deve ser honrado e ficar numa posição de destaque à direita da formação à esquerda de quem observa. A mesma interpretação devemos observar quando montamos a mesa de honra para um evento cívico, formaturas, palestras ou competição para a posição do pavilhão nacional. Atrás, na mesa de honra. Atrás ou à direita da mesa de honra? À direita da mesa de uma autoridade. À direita do púlpito de um palestrante. A posição do pavilhão nacional quando ladeado por outros pavilhões. Quando for dois pavilhões só o número e um é o pavilhão, à esquerda do pavilhão a bandeira do Estado. Quando forem três bandeiras, pavilhão nacional ao centro, à direita do pavilhão a bandeira do Estado, à esquerda o pavilhão da cidade. Quando for quatro pavilhões, bandeira nacional, à sua esquerda a bandeira do Estado, à direita a bandeira da cidade e o número quatro a bandeira do YouTube. E no outro caso o número cinco a bandeira de uma outra entidade que esteja participando do evento. Montagem do choné. O que é choné? Parede ou lugar de honra deve ser montada numa posição que destaque a importância do que vamos representar. Numa academia, associação, ou judô-clube. Um retrato do sensei de Gorokan, bandeira da cidade, do clube, ou sim, do seu judô-clube, associação, ou academia. Aqui nós temos o centro de aperfeiçoamento técnico Cate da Federação Paulista de Judô. Lá no fundo nós temos o choné, a parede de honra. A imagem está embaçada porque eu ampliei, fiz o corte, ampliei. Então você percebe que o de Gorokan está no centro, à direita do de Gorokan está o brasão da Federação Paulista de Judô, à esquerda do de Gorokan está Jitakioei, Zerion, Zerion, mostrando como deve se montar um choné, como é o correto de se fazer. Mesa de honra para um evento cívico ou esportivo. Uma bandeira do Brasil, a qual deve ficar em destaque à direita do sensei, da maior autoridade presente, segundo o regulamento. E recinto fechado, nesse caso, a bandeira deverá estar no mastro, à direita da mesa principal, ou então, desfraudada sobre a cabeça do presidente da sessão. O direito, nesse caso, é de quem, estando à frente da mesa, olha para o público. Ela não poderá, de maneira alguma, ser colocada desfraudada à frente da mesa, coberta por pessoas e objetos e nem colocada em posição vertical. também não poderá ser usada como cobertura de placas, retratos e bustos. Esse erro, todavia, tem sido bastante comum observar as imagens anteriores. Quando você montar a mesa de honra, você faz uma lista de quem é a maior autoridade, o civil, o militar presente, o prefeito, o vereador, o secretário de esportes, uma entidade militar representando a guarnição militar aquela central local. Então, você vê quem vai ser a primeira pessoa a ser convidada, pede sempre que você chamar, pede para alguém conduzir essa pessoa para a cadeira número um. À direita do centro está o lugar de honra, você vê a segunda pessoa que você considera mais importante, vai ser honrada e ficar à direita do anfitrião, da maior autoridade presente. Depois, numa sequência três, quatro, cinco, seis, essa sequência vai aumentando de acordo com o tamanho da mesa que você organizou. formação para início e encerramento da aula. Os alunos em sinal de respeito fazem a salvação ao dojo e rizurei perto de pé. Devem estar em forma e em silêncio na posição zarei de joelhos, fazer a salvação inicial ao comando do sensei em sinal de respeito ao shonen e o que ele representa e depois ao sensei presente ou mais migrado que esteja exercendo essa responsabilidade. Já aconteceu com vários professores e vivenciei no fato de um aluno que por questões religiosas quais todas merecem o nosso respeito não concordava em fazer o cumprimento ao jiboropeno ajoelhado. Cabe o sensei explicar à família do aluno que a salvação ajoelhada não tem cunho religioso não é um ato de adoração é uma questão da cultura oriental de respeito ao grande homem que criou uma arte que ajudou na educação e formação de milhares jovens no mundo. Que o ajoelhasse para o cumprimento ou o meneio de cabeça é tão nobre junto ao aperto de mão o abraço fraternal demonstra o respeito a gratidão por um homem que fez e faz a diferença na vida de milhares de indivíduos. A reverência é a expressão de respeito e gratidão em decorrência da oportunidade da melhora da técnica através da oportunidade de confronto com o outro homem. Então nós sempre cumprimentamos os nossos companheiros antes e depois de qualquer treinamento. É considerada uma expressão física de respeito e consideração. Quando praticamos a arte marcial judô, colocamos a nossa esperança na melhoria contínua de nossas ações e procedimentos. E a superação de nossos vícios e maus costumes não é tarefa fácil ou de simples superação. portanto precisamos estar esperançosos pela unidade e gratidão com os nossos melhores aliados no confrontamento da vida diária. cada ato deve ser realizado como forma de respeito não devendo ser interpretado como um ato de submissão ou adoração. como uma forma de gratidão é interesse real de aprendizado e sem esses dois importantes elementos todo esporte seria apenas uma luta ou uma expressão de violência. Quando esporte é praticado com humildade e gratidão ele se transforma atingindo o verdadeiro princípio do judô algo com aperfeiçoamento disciplina e crescimento pessoal e espiritual. O aluno que por qualquer motivo chega atrasado faz a saudação ao dojo e vai ao encontro do mais graduado presente para cumprimentar. Se o professor estiver no meio de uma explicação espere ele concluir depois faz a saudação. No final da aula antes do cumprimento de encerramento temos as considerações que se fizerem necessárias o comando de mutsu momento de concentração pelo aluno mais graduado presente do procedimento do orei ao sensei após o shonen o levantar deve ser de forma gradual obedecendo a hierarquia primeiro o sensei mais graduado os demais na sequência segundo começa pelo aluno mais graduados um de cada vez até o menos graduado pode-se apresentar o aperto de mão muito usado nas associações em fila obedecendo o princípio da hierarquia e da disciplina espero que o conteúdo apresentado possa somar e fazer diferença nessa caminhada de aprendizado constante do judô esclarecer e orientar o faixa marrom dos recém graduados contra a postura e procedimentos do sensei do judô aquele que ensina é quem mais aprende por isso agradeço a oportunidade de ser útil em benefício do nosso crescimento como judocas dentro do judô e principalmente no dojô da vida onde os valores transmitidos pelo shihange se aprendidos assimilados e praticados ajuda o nosso crescimento pessoal no âmbito de nossa convivência e influência para construir um mundo melhor para as gerações futuras o campeão é o resultado da dedicação trabalho insistência disciplina respeito e talento se em mil alunos você formar um campeão parabéns você conseguiu a façada mas não se esqueça transforme a sociedade e forme 999 campeões para tudo pois o objetivo do judô definido pelo mestre Jigoro Kami o objetivo final do judô é aperfeiçoar-se e contribuir com algo de valor para o mundo a bibliografia princípios do judô regulamento de honra sinais de respeito cerimônia migrada forças armadas heráldica e apostila de museologia da força aérea meu currículo antes de me despedir de vocês eu quero agradecer a presença de todos dizer que eu pratico judô somente há 56 anos sou um apaixonado já fui tudo aquilo treineiro guerreiro fui de tudo hoje sou sempre sensei e quer contribuir com a juventude passando aquilo que é certo no detrimento das coisas que eu já havia errado por onde passei não sou dono da verdade mas espero que isso possa contribuir ao acontecimento de vocês aos meus amigos codersos meus irmãos conversas que assistiram essa minha apresentação meu e-mail nelson ataldino arroba hotmail .com podem mandar suas sugestões dúvidas comentários para que a gente possa críticas críticas é a arte de fazer comentários para o desempenho futuro é a arte de avaliar méritos e deméritos para a melhoria do desempenho futuro então se vocês quiserem alguma sugestão para a melhoria desse trabalho eu agradeço de coração na segunda-feira nós teremos a segunda palestra desse curso são nove palestras com sincero Tom Baduim da Silva Kipudan professor de educação física o termo é jogos líticos um grande abraço beijo no coração a todos